Get Fit Miner, como é que nós fazemos aqui um upgrade aos nossos mineradores? Então pessoal, sejam bem-vindos. Já tenho feito aqui alguns vídeos, tutoriais. Lembrando que vocês vão encontrar aí na descrição, aqui um tutorial completo, uma página. Não tem aqui links de referência e vocês podem usar depois. Onde tem aqui o passo a passo, ok? Como é que nós fazemos a ligação, portanto, dos mineradores ao nosso celular. Ok? Aos aplicativos, para que sejam então contabilizados todos os nossos exercícios que nós fazemos no dia a dia. Ok? Está tudo aqui. Ok? Então está aí na descrição. E também vou deixar a playlist, onde tem aí o passo a passo. Como compramos, como é que nós ativamos tudo isto. Ok pessoal? Pronto. Então, eu tenho aqui quantos? Sete mineradores. Já fiz um upgrade e hoje vou fazer um segundo upgrade. Então, para isso, nós precisamos de ter o quê na nossa carteira? Temos de ter AVAX para pagar as taxas, porque isto é tudo na rede Avalanche. E temos de ter também o SDT para fazer então os tax upgrades. Oh Duarte, mas isso é obrigatório de fazer upgrade? Não. Então eu faço por quê? Porque estou cada vez mais a aumentar o poder de mineração. Vou clicar aqui num dos mineradores. E estão a ver que quando nós entramos aqui, adquirimos o nosso NFT, ele vem aqui com poder de mineração de 50%. Eu fiz ontem o upgrade dos 7 para 100. E agora vou fazer para 150. E dá para fazer até quanto, Duarte? Dá para fazer até 300%. Ok? Vamos então seguindo aqui até chegar aos 300%. Mas não podemos saltar. Temos de fazer todas as fases uma por uma. Então, eu aqui tenho de fazer o quê? Tenho de retirar daqui. Tenho de clicar aqui. Retirar aqui da dock. Ok? Remover daqui da parte da mineração. Para poder fazer então esse upgrade. Então, tenho de fazer um a um. Então, vou fazer este. Depois vou acelerar o vídeo. Para mostrar depois lá no celular. Todos os mineradores. O novo upgrade. E aqui com 150%. Depois o próximo. Já passa para 175%. Então, vamos lá. Então, tenho aqui. O minerador que eu retirei dali. E está aqui. Pagar 40 dólares. Clicamos primeiro. Aprovar. E aprovo o SDT. Abre aqui a MetaMask. Temos de clicar seguinte. Aprovar. E qual é o token que nós ganhamos aqui? Pessoal, o token está aí a bombar. É este o token. Olhem aqui. 47 dólares. Nós formos a ver aqui. Quando aquele foi lançado. Vamos colocar ele aqui em um dia. Podemos verificar. Olhem que top. Ele foi lançado aqui no dia 21 de julho. Portanto, estamos a falar aqui em um mês. Ele fez isto. Olhem quanto é que ele subiu. 7.323. 7.000%, meus amigos. 7.000%. E vai continuar a subir, meus amigos. Porque isto está a começar. Muita gente está a querer, então, ganhar dinheiro apenas por fazer exercício físico, por andar. Mesmo um cadeirante pode estar a ganhar. Porque ele vai estar se mover na cadeira. Vai estar a mover os braços. Vai andar, por exemplo, com a cadeira. E vai estar ali a fazer exercício. E vai estar a ganhar também. Portanto, isto é para toda a gente. Então, vamos lá. Eu vou estar a fazer aqui o meu upgrade. Agora, clique em involve. Aprovei o ST. Agora, involve. E vou, então, fazer aqui o pagamento. Para que seja, então, alterado. E já vou mostrar a vocês. Ele vai passar, então, de 100 para 150. Pronto. Esperamos, então, aqui uns segundos. Ele já vai aparecer aqui embaixo. Vamos lá ver se está. Pronto. Já foi aprovado. Estão a ver. Já passei, então, para o Ultra. Está aqui. E aqui está. Então, passei de 100 para... Desculpe. Eu falei 150. É 125. Então, o próximo é que é 150. Ok? Portanto, começamos aqui no Leni. Eu fiz o upgrade aqui para o primário. Para 100%. Este aqui, 125. O próximo, então, aqui é... Vejam lá. Este aqui já passa para 175. E depois, eu posso, então, fazer o upgrade final para 300%, que é o Omega. Pronto. Então, vamos lá novamente. Aqui, eu já posso adicionar ele ao Doc. Clicamos adicionar. Portanto, tenho que fazer isto igual para todos. Todo este processo. Então, vou fazer mais um e depois vou acelerar aí o vídeo para não ficar, então, muito demorado aqui o vídeo. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Temos de clicar aqui novamente nos Mining Docs para retirarmos. Retirarmos, então, ele daqui. Vamos, então, clicar Remove. Aparece aqui um botão vermelho. É Remover. Abra Metamask. Então, removemos, então, o nosso minerador de lá para podermos, então, fazer o upgrade. Ok? Tem de ser sempre assim. Não podem estar a fazer o upgrade com eles na página da mineração. Temos de remover da Doc. Pronto. Então, aqui em cima. Vamos lá ver se já está. Ainda não. Pronto. Já tenho aqui, então, o segundo. Vamos clicar aprovar o SDT. Clicamos seguinte. Aprovar. E agora, clicamos Evolve. Confirmamos aqui na carteira. Aqui embaixo. Confirmar. Pronto. Está feito. Agora, vou acelerar aqui um pouco o vídeo. Ok? Vou fazer os seguintes. Então, pessoal. Acabei de fazer aqui o upgrade para Ultra. Portanto, como sei aqui com o Lenny. Com 50%. Passei, então, aqui para o primário 100%. O Ultra 125. E depois vai para 175. E depois de 175, posso, então, passar para Alpha. Ok? Depois, posso voltar a comprar mais 7 NFTs. Ok? Porque o... E vou, então, novamente para Alpha. E vou fazer, então, o Merge. Ok? Isto é, fundir 2 Alphas. Para Omega. E aí, vou ter uma potência aí de 300%. Pronto. Então, vamos lá ver. Aqui, os meus NFTs. Estão aqui, então, os 7 em Ultra. Ok? Quanto é que eu paguei hoje para fazer este upgrade? Então, se foi 40 dólares, exato, vezes os 7, paguei aqui 280 dólares para fazer o upgrade. Mas, meus amigos, estamos a falar em 125%, ok? Vezes 7. Tenho um poder, agora, de mineração de 875. Porque, no normal, digamos que você tem 7 mineradores. Vezes 50. Olhem a diferença. 350. Pronto. Mas, claro, cada um pode começar com 1, NFT, com 2, com 3, com 4. Pode fazer estes upgrades, se quiser. Pessoal, então, está feito aqui o vídeo. Próximo vídeo. Aí, vou estar a fazer um upgrade também. Mas, desta vez, já o upgrade já é 60 dólares. Ok? Estamos a falar 60 dólares por cada NFT, vezes 7, 420. 420, ok? Mas, vou ter um poder de mineração de 675, vezes 7, vai me dar 1225. Vai compensar. Porquê? Meus amigos, estamos a ver aqui o... Portanto, o preço do token a subir cada vez mais. Existe apenas 21 milhões de moedas no mercado. Ok? A pessoa que fez tudo isto renunciou. Portanto, está renunciado, então, o contrato. Não é possível manipular este número de moedas. E, como eu disse, tem apenas um mês. Está a começar. Muita gente já está a comprar. Como vimos ontem, estava nos 30 dólares, aqui a moeda, e ela, de repente, fez isto. Vejam lá. Esta subida. Estava aqui nos 34. E ela teve aqui uma grande subida. Está nos 47. Então, se eu estiver aqui a ganhar, digamos, 3 moedinhas por dia. Vejam lá. 3 moedas. Vezes 50 dólares. Para ganhar 150. Vezes 30. Estamos a falar em 4.500 dólares por mês. Digamos que seja 4.000 ou 3.000. Já não é bom, meus amigos. Portanto, custa um pouco o investimento no início. Mas, claro, como eu disse, não é obrigatório estar a fazer os upgrades. Ou seja, claro que, mesmo com poucos, isto é, mineradores, podem fazer isso. Se você for uma pessoa ativa, consiga, então, aqui, portanto, ter bastantes passos por dia, percorrer grandes distâncias, queimar muitas calorias, fazer workout, dormir aí 8 horas, ok? Que vai dar, então, uma porcentagem. Cada minerador tem uma porcentagem diferente. E aí, sim, também vão estar a ganhar. Portanto, e com o preço a subir cada vez mais, meus amigos, mesmo que sejam poucos NFTs que vocês tenham, cada NFT custa 50 dólares, vai compensar médio e longo prazo. Então, mais uma vez, numa recomendação de investimento, façam-lhe sempre as vossas análises, ok? E vejo-vos aí no próximo vídeo. Lembrando que vocês encontrem todas as informações, ok? E também aqui na própria página, vocês podem entrar aqui e têm aqui os vídeos a falar. E eu tenho aí a playlist na descrição do vídeo. Tenho também, como eu referi, esta página que vocês também podem traduzir para português. Está aqui todos os passos. Mas eu tenho aqui passo a passo sobre isto, tutoriais em vídeos para vocês. Aqui vocês também encontrem todos os contratos do token MoveQuest. Vocês podem adicionar aqui a MetaMask. Podem fazer isto tudo dentro da vossa MetaMask no celular. Não precisam de computador, ok? Então, aqui, quando vocês começam, vocês vão ativar aqui, vão ter que ter, então, AVAX, ok? Em vez de ser BNB ou outra moeda, é AVAX na vossa carteira da MetaMask. É só enviar de uma corretora para a carteira. Vocês vão ativar aqui a vossa conta e vão colocar também aqui o nome. Eu coloquei aqui o nome de referência, Criptomaníaco. Clicam aqui ativar e depois têm de comprar o token para poder comprar aqui o, portanto, o vosso primeiro NFT de mineração. Ok, mas isso tem o passo nos tutoriais na playlist aqui da GetFitminer. Um abraço e fui!